A semana do GP 2015 do curso de Publicidade e Propaganda do Unifeg encerra-se com brilhantismo, pois, além do empenho e do entusiasmo dos alunos, contou também com a apresentação da peça teatral Pequenas Coisas, do Grupo Teatro Nocego de Porto Alegre. Os estudantes dos cursos de Serviço Social, Educação Física e Biologia também tiveram o privilégio de assistir ao número teatral. Este, num clima poético e descontraído, retrata as memórias que marcam a existência e a trajetória das pessoas ao longo do tempo, ressaltando a beleza e a importância da rotina em seu cotidiano. Assim, leva o público a refletir sobre sua própria vida, estimulando-o a reconstruir sua identidade e sua história. Aliás, os alunos ressaltaram seu encanto pelo texto, pois identificaram-se com várias personagens, as quais despertaram-lhes lembranças mescladas com uma certa paixão pela vida, convidando-os a vivê-la com mais intensidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, Virgem do Branco, Virgem do Branco, Virgem do Branco, Virgem do Branco, vai com Deus, vai com Deus. Teatro Nossego é um grupo que já teria... nasceu em 98, então teria aí 16 anos, 18 anos. Eu não estou bom na matemática agora. E aí depois virou Teatro Nossego, é um grupo lá do Rio Grande do Sul, estamos em Porto Alegre. E a gente tem um trabalho próprio, assim, de uma pesquisa de textos próprios, de coisas mais autorais nossas mesmo. O espetáculo que você assistiu e que a gente apresentou aqui na faculdade se chama Pequenas Coisas, que é um texto meu com colaboração da Morgana Rodrigues, que também atua, que é um espetáculo que fala sobre a vida, sobre os sentimentos, essa rotina de vida. Então são várias cenas que pegam um pouco de cada um e que é um pouco de nós, é as nossas histórias se misturando com a ficção. Primeiro surgiu a ideia de vir para cá, a partir de um contato do Juliano com a Vanessa, que eles se encontraram na Feira do Livro de Porto Alegre. E a partir dessa relação a gente decidiu estrear esse espetáculo aqui, no Festival Tramas e Dramas. Então ele teve a estreia em abril, aqui no festival, e a gente está apaixonado por fazer esse espetáculo. A gente quer muito continuar, quer muito girar. Então a gente nem visa tantos fins lucrativos assim, a gente quer realmente poder mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Se Deus quiser a gente vai conseguir mostrar ainda para muita gente. Na verdade o Grupo Teatro Nocego veio a convite do Instituto Cultural Elia José para participar da quinta semana Elia José, que aliás é realizada em parceria com o curso de pedagogia. E foi bastante interessante porque os alunos ficaram, assistiram até o fim, prestigiaram e enfim, se empolgaram até com a arte teatral.